A história vai ser escrita e o Alviverde Imponente quer o tricampeonato, mas o Galo Forte Vingador está na missão do Pi. Palmeiras e Atlético Mineiro, próxima terça, 9h15 da noite. Duas potências do futebol brasileiro vão se enfrentar por uma vaga na final da Copa Comembol Libertadores. No SBT